Sudão, Conselho Militar de Transição, acusa apoiantes do deposto de regime do Presidente al-Bashir de tentativa de sabotar os esforços da transição para um governo civil. Burkina face residentes realizam funerais por cinco pessoas mortas no domingo em ataque à Igreja Católica, quando homens armados abriram fogo sobre os fiéis que deixavam o recinto. Mali, Marinos em Gao, no Mali, realizam a cerimónia despedida por dois soldados franceses, mortos e a operação de libertação de reféns no norte do Burkina Faso. África do Sul, projeto de salvamento de rinocerantes, usa medidas radicais para proteger-se de animais de caçadores ilugais, colocando os cornos em uma mistura que torna os cornos menos apetecíveis. Somali e estudantes em Mogadish protestam depois do governo somali a diar exames gerais, depois de circular informação sobre o que seriam os testes. Música 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 Música